Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Tudo bem? Eu espero muito, muito que sim. Começando aí mais um vídeo. E antes de mais nada, eu queria convidar você que está aí do outro lado da tela para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação e se puder compartilhar, tá bom? Muito que vocês gostem de me acompanhar, assista o vídeo até o final e bora! Quem sou? Quem já tá pronto? Fih, peraí! Esse é o look Este é o look do Baby Melvi O alguém só tá com umas sapas brancas Calções cinza Oi, o sorriso bonito E uma camiseta branca E uma camiseta branca Uma camiseta branca E uma camiseta branca Se inscreva no canal 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 Comenta aqui embaixo Se inscreva no canal Ative o sino de notificação E aí